Vamos aliviar o noticiário, respirar um tiquinho, porque a sexta-feira chegou, o fim de semana também. Com a cara da boniteza, Jaqueline, Brasil? Com a cara da boniteza, porque hoje teremos calor em todo o país. Merece, né? Sim, isso! Calor em todo o país. Agora de manhã a temperatura nem vai estar tão fria assim. Vai estar bem ameno ali, no sul um pouquinho mais geladinho. Mas olha só, hoje a gente não vai ter como destaque a chuva temporal, como a gente tem falado nos últimos dias, tá? Não temos nenhum sistema atuando na fabricação, nem de chuva, nem ali de frente fria ou de baixa pressão. A chuva que vem hoje, ela vai entrar na conta aí da combinação do calor e da umidade. Que não tem como, aí ela vem sempre. Que não tem como. Por isso que essa chuva, ela vem principalmente à tarde, aquela chuva mais isolada, mas claro que a gente conta tudo pra você. Por exemplo, aí no norte, no centro-oeste, no nordeste a chuva vem já bem mais fraca, tá? Diferente do norte e também do nordeste. E no sudeste pode chover à tarde, mas é aquela chuva bem isolada. Quando eu falo bem isolada... É bem, com vários Zs. Exatamente, ela cai em tanto e não cai em outro. Agora, o calor tem chamado a atenção. Ontem, por exemplo, a gente quase chegou nos 29 graus, no Rio passou um pouco aí dos 30 graus. E são temperaturas que se aproximam até do nordeste e do norte. Eu até mostro aqui pra vocês. Ibutirama, por exemplo, na Bahia, 36,2. Comparando com São Romão, em Minas Gerais, 35,5, que foi a máxima de ontem. Presidente Kennedy, no Espírito Santo, 34,3. Comparável a Palmas, com 34,1. E olha a vitória, com 33 graus. Claro que você tá aí e tá pensando, gente, é outono. O que tá acontecendo? Pois é. Porque você falou todos... Não, e a gente falava também nos outros dias da chuvarada toda no outono também, né? A chuvarada toda que a gente tava falando tem a ver com o Oceano Atlântico, que tá mais quentinho, com a formação das baixas pressões. Mas hoje o que eu vou contar pra vocês é por que que tá esquentando tanto exatamente no centro-oeste e sudeste. No centrão mesmo do país. Além da influência ainda do El Ninho. Lembra do El Ninho que a gente falava no início do ano? O El Ninho, que ele acaba deixando o jato polar um pouco mais pra baixo, é o jato polar que empurra as frentes frias. Então as frentes frias, elas já chegam com menos potência no sul do país. Mas aqui tá uma outra questão. Estamos com uma alta pressão bem em cima da região central do país, ou seja, sudeste e centro-oeste. Essa alta pressão, ela está em níveis médios. O que que isso significa? Ela impede que qualquer frente fria avance pelo território. Ela vai direto para o alto mar. Só que como ela está em níveis médios e não bem baixo, ela ainda consegue deixar que uma umidade se aproxime. Então é por isso que a gente tem a formação de chuva e não fica aquele tempo totalmente seco. Entendi. Só que tem uma frente fria que vai chegar na semana que vem. Oi? E aí? Essa frente fria não vai trazer muito frio. Oi, é óbvio. Ela mimita o oi, quem fala sou eu dos bastidores. É a convivência. Ela vai dar uma refrescada na temperatura. É a primeira frente fria, lembra que eu falei? Tá, lembro. Quantas vezes frias vão chegar mesmo em maio? Quatro, Jaqueline Brasil. E a primeira é na semana que vem. Tá vendo? Essa alta pressão aqui, que não tem nada a ver com a outra pressão que eu falei, a outra alta pressão, ela tá em alto mar, é aquela que ontem tava trazendo umidade pro sul e sudeste. Ela tá em alto mar, Mona, mas ela ainda continua trazendo um pouco de umidade pro sul até ali em cima, no sul da Bahia. Vamos dar uma olhadinha em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul? Porque é o seguinte, essa umidade que essa alta tá mandando, ela vai ajudar na fabricação de chuva à tarde. Vocês estão vendo que o céu tá super limpinho aí em Pelotas, máxima de 27 graus, o sol vai aparecer e a chuva isolada vem à tarde. Vai ali pra basicamente todo o Rio Grande do Sul, aperta um pouco mais na fronteira oeste, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, Rio de Janeiro, nessa mesma pegada. A chuva vem à tarde. Você que tá no centro-oeste do país, atenção porque a chuva pode apertar um pouco mais agora cedinho, aqui olha, no sudoeste de Mato Grosso e também parte de Rondônia. Todo o norte do país, muito calor, muita umidade, o que acontece? Chuva a qualquer hora, mas especialmente à tarde, depois do almoço. E olha só o que acontece no Nordeste, a zona de convergência intertropical, a Zecite, bye bye, ela está perdendo força. Depois de quantos meses? Muitos meses, desde o início do ano. Ela aos poucos vai começar a subir, que é o normal. Então hoje não tem previsão de temporal pra você que está nem no norte e nem na faixa leste do Nordeste. Chuva bem mais isolada, claro, pode ser forte, mas não é temporal. Onde teremos um sol pra cada um, interior aqui do Ceará, pegando a faixa leste, desde a Paraíba, chegando até Alagoas e também interior do Piauí e Bahia. Vamos então pra Juazeiro. Você tá em Juazeiro? Hoje máxima de 35 graus. Olha só, esse céu aí limpinho e vai continuar assim. O sol vai aparecer com aquelas nuvens de enfeite lindíssimas. Pra finalizar, vamos dar uma olhadinha então aqui nas mínimas, pra vocês terem uma ideia. A ANS tá aqui, olha, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte com as pancadas e com o calorão. E as mínimas, 17 em Porto Alegre, 15 em Curitiba, 19 aqui em São Paulo, 18 em Brasília, 20 no Rio, 24 ali em São Luís, que calor. Daqui a pouco eu trago as máximas pra você. É isso aí, na sexta-feira o Papo da Previsão sobre a Previsão do Tempo é especialíssimo, daqui a pouco tem muito mais. Até já, já. Até. Voltamos para as nossas notícias, agora são 4 horas e 50 minutos da manhã, ligou a televisão agora? Hoje teremos menos risco de temporal e teremos mais calor. Nossa, é pra mim essa frase? Essa introdução não tem que... Não, é porque alguém escreve... Era pra fazer pergunta. Não, eu já afirmei. Mas é isso, porque você já tem um briefing ali, ah, gostou? Não, o briefing, ah, um resuminho pra gente é o seguinte. Programe-se, porque vai rolar. Vai rolar, vai rolar, sexta-feira, essa lindíssima. Calor em todo o país e a chuva, ela vai ser mais isolada hoje, só que não vai ser aquele temporal que a gente tem falado nos últimos dias. Só pra vocês terem uma ideia, a gente mostra onde choveu bastante nas últimas 24 horas e nós estamos acostumados a mostrar acima de 100 milímetros, né? É verdade, já. Manaus ok, por causa da umidade que realmente é muito alta na região, 90 milímetros, Altamira Pará 60 milímetros, a mesma quantidade em Uruana, Goiás, Belo Horizonte com 53 milímetros e Cabeceira Grande, também Minas Gerais com 51 milímetros. Mostrando aqui pra vocês que, olha o que acontece, hoje, os pontinhos em roxo mais no norte do país, por exemplo, no Pará, por causa da circulação da umidade. Essa chuva é distribuída no norte, ainda no centro-oeste, mas é bem isolada, onde cair realmente ela pode ser um pouco mais forte e no sudeste também. Agora, observem que no nordeste não tem mais aquele acumulado de chuva. É a Zecite, a zona de convergência entre a tropical, que está dando tchau. Ela está enfraquecendo, por quê? Aos poucos ela vai subir em direção ao Atlântico Norte, é isso que acontece, inclusive ela está indo atrasada pra lá, porque o Atlântico Norte está esquentando um pouco mais. Aqui a gente observa que essa chuva, ela vem um pouco mais tarde, isso em boa parte do país. Por quê? São poucas áreas de instabilidade, mas com combinação do calor, essas nuvenzinhas, elas vão se formando. Agora, exatamente em cima de Goiás e de Brasília, é onde tem maior quantidade de nuvens de chuva. É verdade, e teve chuva em Brasília, né? Vamos dar uma olhadinha ao vivo, Brasília, então? Vamos, Jaque. Dá um oi pra você que está em Brasília. Essa chuva que caiu e foi uma chuva forte, ela ainda faz parte do pacote da quinta-feira, tá? Sim. Na sexta-feira agora, a gente vai encontrar aí uma manhã com muitas nuvens, o sol vai aparecer, e aí de novo, a combinação do calor, vai esquentar a máxima de 28 graus, as nuvens de chuva podem aparecer de novo, não só em Brasília, mas em Goiás também. Sim. Olha só, onde está verde no nosso mapa, significa a chuva um pouco mais isolada. No centro-norte, ela pode vir mais em forma de temporal, mas não é aquele temporal generalizado. No centro-sul, é a chuva mais isolada. Assim, a gente consegue resumir e eu vou contando aos poucos pra vocês. A alta pressão, que ontem estava mais pertinho aqui da nossa costa, ela se afastou mais, está em alto mar. Mesmo assim, ela está mandando umidade, especialmente aqui pra faixa leste do Rio Grande do Sul, chegando até o Rio de Janeiro. Mesmo assim, essa chuva vai ser bem isolada. Serve pra você que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Atenção que aqui no oeste do Rio Grande do Sul, essa chuva pode vir um pouco mais cedo. Mesmo assim, não vai ser uma chuva forte. Você que está no centro-oeste do país, é a combinação também. Calor, umidade, chuva um pouco mais à tarde. A gente falou de Brasília, mas temos também a nossa imagem direto de Campo Grande. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver agora. Mato Grosso do Sul, como está Campo Grande agora? Campo Grande, que está com o céu limpinho, o sol vai aparecer entre nuvens e hoje a temperatura também não sobe muito, assim como ontem. Máxima de 27. Lembra que a gente falava um... Sim, para os padrões, né? É, verdade. Olha, tempo firme para você que está no interior do Ceará, Piauí, pegando faixa leste da Paraíba, indo até Alagoas, também parte do interior ali da Bahia. No nordeste, no sudeste, desculpe, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, vai ser daquele jeito. Aquela sexta-feira com sol, teremos algumas nuvens e aquela pancada que cai num ponto e não cai no outro. Olha o calor já. Tem calorão aqui em todo o país. Pois é, de norte a sul. Pois é. 28 em Porto Alegre, 29 em Floripe, aqui também em São Paulo, 33 no Rio, subindo já bastante, 34 em Cuiabá, 35 para você que está em Boa Vista, 33 em Palmas, também em Teresina, 32 em Fortaleza e também em Salvador. 28 em Porto Alegre, 32 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 em Porto A